Vamos falar de esporte agora. A ginástica artística se despediu do PAN 2019 em Lima, no Peru, com chave de ouro. No último dia de disputa, mais medalhas no masculino e no feminino. Foi a melhor campanha da modalidade na história dos jogos. Francisco Barreto foi perfeito na barra fixa e conquistou mais um ouro para o Brasil. A medalha de prata ficou com Arthur Nori. A pose para foto dos dois foi em grande estilo. A ginástica feminina também conquistou medalhas. O destaque do dia foi o bronze de Flávia Saraiva, no solo. Flavinha já havia conquistado medalhas de bronze por equipes e no individual geral. No quadro de medalhas, o Brasil continua na terceira colocação. Até agora, são 40 medalhas no total, 18 de bronze, 10 de prata e 12 de ouro. Dessas 40 medalhas do Brasil, 30 tiveram a presença de integrantes do programa do Bolsa Atleta, da Secretaria Especial do Esporte e do Ministério da Cidadania. O incentivo do governo federal beneficia 11 modalidades diferentes, entre elas taekwondo, triatlo, handball feminino, ginástica artística.